O que é a Unidade? E qual é o tema da nossa última unidade? Native Americans Então hoje nós vamos falar sobre os nativos americanos Assunto bem interessante, não é verdade? Bom, next page, na próxima página nós continuamos com a mesma imagem E nós vamos pular, pessoal, para o assunto principal da unidade Que são os textos, não é verdade? Que geralmente são bem longos Esse, por exemplo, começa na page 66 E ele vai até a page, deixa eu ver aqui 73, até a página 73 Eu não teria tempo de fazer a leitura na íntegra com vocês Pois o vídeo ficaria muito longo, não é verdade? Por isso eu fiz aquele resuminho que todo mundo já conhece, tá bom? Então agora eu vou ler o meu resuminho Mas você, após essa aula, pode fazer a leitura do texto completo E qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? So, let's go! Pay attention! Review, né? O que a gente fez na nossa última aula E agora vamos para o text E o nome do text é o título American Indians American Indians, ok? Bom, pessoal, vou começar pela page 67 Página 67 Quem são os Native Americans? Os nativos americanos? Vamos ver quem são essas pessoas Civilizations living in different regions of North and South America Before the first Europeans came Então são as civilizações que moravam na América do Norte e na América do Sul North and South, tá? Antes, before the first Europeans Que os primeiros europeus chegassem, tá bom? Então eram as civilizações As tribos que moravam na América antes da chegada dos europeus, ok? Bom, e agora nós vamos falar sobre algumas tribes Algumas tribos Mas vamos falar sobre alguns locais, tá bom? Vamos começar com Northwest, tá? Northwest, que está lá em purple, em roxo Northwest, pessoal, quer dizer noroeste Então nós vamos falar sobre as tribes As tribos que estavam no noroeste, ok? Como eram as casas? Elas eram feitas de woods, né? De madeira Tinham muito paintings, né? Muitas pinturas And carvings Muitas esculturas, tá bom? Além disso, na casa dessas tribos, né? Que eram do Northwest, do noroeste Tinha totem poles Totem poles O que é isso, pessoal? Era totens Eu vou mostrar na imagem pra vocês Mas era como se fossem grandes imagens E pra que que eles colocavam isso na frente das casas? Showed ancestry Ancestralidade, tá? And social rank E a posição social daquela família Então se você tinha na frente da sua casa, né? Possivelmente uma imagem muito bonita Que demonstrasse a sua ancestralidade E se você tivesse possivelmente mais posses A sua imagem ia ser muito maior Muito mais bonita Se você tivesse uma imagem, né? Um pouquinho Não tão bonita e etc Isso estaria demonstrando que o seu social rank, né? Que o seu rank social Que a sua posição na sociedade não era tão boa Então aquela imagem em frente às casas Demonstrava uma posição social daquela família Se eles eram importantes ou não Food, né? Qual era a alimentação deles? Seals As focas Sea otters Que são as lontras marinhas And whales Baleias, pessoal Clothing Como eram as roupas? Fiber rain capes Que são capas de rain, né? De chuva De fibra Tá? Então eles usavam capas de chuva de fibra Skin robes, tá bom? Que eram mantos de pele Robes não é hobby É manto, tá? Então era um manto que eles faziam com skin A pele do animal Basketry hats 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 São os chapéus O chapéu que eles utilizavam E eram feitos de basketry Basketry, pessoal Vem de cesta Então pra fazer o chapéu Eles usavam o material que eles faziam cesta Tá bom? As cestas Possivelmente deve ter sido palha Tá? E etc And moccasins Moccasins, pessoal Era um tipo de sapato Que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Aqui nós temos algumas pictures, né? Aqui vocês conseguem ver o totem pole Que eu havia falado com vocês Que eram as imagens que ficavam à frente, né? Da casa dessas pessoas E aqui nós temos a picture, né? De algumas pessoas na tribe, né? Na tribo Ok? Bom, e aqui nós temos a imagem do moccasins Tá bom? Que eu havia falado que era o sapato Ok? Ok, agora vamos falar sobre Eastern Woodlands, tá? Que são os bosques orientais Vamos falar sobre as tribos que estavam presentes nos bosques orientais Yes? So let's go E as pages estão aqui em cima, tá bom? Pra vocês conseguirem se orientar Home Como eram as casas? Bom, elas eram compostas de villages Eram vilas mesmo, tá? Eles utilizavam fences for protection Que eram cercado, tá? Para proteção Além disso, as construções das casas, né? Geralmente eram long houses Long houses, pessoal A tradução seria uma maloca Mas não faz muito sentido pra gente Mas basicamente era uma casa muito, muito longa E abrigava mais ou menos, aproximadamente Forty people Quarenta pessoas, tá bom? With low ceilings With low ceilings Com teto baixo Tá bom? Então o teto era um pouquinho mais baixo Other eastern woodlands Outros, né? Outras tribos Outras pessoas que moravam nesses bosques orientais Lived in wigwams Wigwams O que seria esses wigwams? Né? Eram tipos de moradia Que eu vou mostrar pra vocês Então alguns moravam em long houses Tá? Que eram aquelas casas mais longas E outros moravam nesse tipo de moradia Que eram as wigwams Que era um tipo de moradia Que não comportava quarenta pessoas Mas bem menos Ok? Food Como era comida, né, pessoal? Bom, a comida deles, ó Tem uma observação It was adapted to the seasons, tá? Era adaptado às estações Então dependendo da estação Eles tinham um tipo de alimentação Por exemplo, ó Eles plantavam em comida Corn A primeira palavrinha Corn quer dizer o quê? Milho, tá? Squash Que quer dizer abóbora Beans Feijão Crops Crops É a colheita, né? A plantação Possivelmente Tinha diferentes tipos de plantações And birds, né? Os pássaros Então a alimentação ia variar De acordo com a season, né? De acordo com a estação Ok? E clothing Como era a roupa deles, ó Skins of animals Né? A pele do animal Eles usavam pele de animais E também, ó They build canals to travel, né? Eles construíram canoas para viajar Então nesse caso aqui Nós temos uma alimentação um pouquinho mais variada Né, não? E também o tipo de roupa Embora o último tipo Também utilizasse skins of animals, né? Aqui nós temos É um outro tipo também de roupa Tá? E nós temos aqui Algumas pictures, né? Algumas imagens Tá? Bem interessante, não é verdade? Bem interessante Muitas pessoas Yes? Aqui nós temos uma Ibigiam Tá bom? Aquela casa que eu falei com vocês Eles também chamavam de, né? Survival shelter Como está escrito aqui, né? Como se fosse um abrigo, né? De sobrevivência Algumas famílias moravam aqui Tá bom? Big ones E aqui era Um exemplo, né? Aqui é só um desenho De uma long house Que era aquelas casas Que eu havia falado com vocês Tá bom? Aquelas casas bem grandes Que abrigavam pelo menos Forty people, né? Quarenta pessoas Bom Mas vamos falar agora Sobre a região de Great Plans Né? Das grandes planícies O que que eles faziam, né? As tribos O que eles comiam Como eles se alimentavam Como eram suas casas Vamos falar então agora Da região Great Plans Das grandes planícies Home Bom A casa aqui, pessoal Também era composta de villages, né? De vilas Some built Some built Ureth and lodges Né? Alguns deles, pessoal Criavam um certo tipo de Alojamento de terra Tá? Ureth and Quer dizer de terra Lodges Um tipo de alojamento, né? Então eles faziam um certo Alojamento de terra Uma casa, né? De terra When they hunted bison, né? Eles caçavam, pessoal Bison 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 quer dizer Búfalo Então eles caçavam O búfalo E quando eles iam Caçar o bison O búfalo O que que eles faziam? O que que eles faziam? They lived in tipis Tipis, pessoal Quer dizer Tendas Então quando tinha Que ir caçar O bison Eles construíam As tipis As tendas E ficavam lá Por um tempinho, né? Porque não é simples assim Não é verdade? Food, né? Mas vamos ver Como era a alimentação deles They grill crops, né? Plantações, né? Colheitas Such as corn Então tinha milho Beans Tinha feijão Squash Tinha abóbora Tobacco Né? O tabaco E também Para alimentação They use it to hunt bison Né? Então Eles costumavam caçar o bison Que como eu falei É o búfalo Ok? E em relação a clothing A clothing Tá bom? Eles utilizavam Tá? O bison também Para se vestir Eles realmente aproveitavam O animal Tá bom? Não era fácil assim Em relação a roupa E eles aproveitavam O animal Para alimentação E também para clothing Ok? Aqui nós temos Uma picture Uma imagem deles Bem interessante Não é verdade? E aqui nós temos A picture pessoal De onde eles moravam Tá bom? Que é Earth and lodges Né? Que eram esses alojamentos De terra Como eu falei com vocês Né? Bem interessante também Ok Agora nós vamos falar Sobre as tribes As tribos Que estavam presentes No Southwest Southwest Pessoal Quer dizer Sudoeste Tá bom? Então vamos falar Sobre as tribes Que estavam presentes No sudoeste Como eram as homes Né? Vambora lá Villages Também vilas Tá? They used To adobe bricks They used Adobe bricks Que é isso pessoal? Bricks Quer dizer Tijolo Tá? Eles usavam Tijolo De adubo Adubo é uma mistura De areia Argila Tá bom? Que eles faziam Na época E eles usavam Tijolo disso Nossa teacher Não tinha nada Mais sofisticado? Não pessoal Isso daqui já era Uma tecnologia Em tanto Tá bom? E algumas tribos Ó Some tribes Built Hogan's Hogan's Algumas tribos Construíam Hogan's Possivelmente Tem a imagem Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Mas o Hogan Era um tipo Também de alojamento De casa Onde eles moravam Tá bom? Food Né? Como era a alimentação deles? Squash Né? Como eu havia falado Com vocês Que é a abóbora Beans É o feijão E algo muito interessante Que eles tinham Eles tinham pelo menos 24 different kinds of corn Pelo menos 24 diferentes tipos de corn Corn pessoal Quer dizer milho Então a gente pensa Que eles plantavam milho Nossa Comiam milho Mas eles tinham pelo menos 24 different kinds Pelo menos 24 diferentes tipos de milho Muito interessante Não é verdade? E clothing Como era a vestimenta deles Eles utilizavam Cotton plants Que são plantas de algodão Né? Então eles tinham No texto mesmo fala Que eles tinham Uma habilidade muito grande Para craft Para o artesanato E eles faziam Roupa de algodão Tá? Eles tinham uma habilidade Para isso Também utilizavam Animal skins Né? A pele do animal Que era uma prática Muito comum E como eu havia falado They use it to make Pieces of art Eles faziam peças de arte Tá? Muito interessante mesmo Bom E aqui nós temos Uma picture Tá bom? Aqui era a moradia deles Como eu havia falado Com vocês E aqui é a picture Né? De uma pessoa Na tribe Na tribo Como eu falei Eles gostavam de arte De decoração Está vendo? Ó A ornamentação Né? Então essa tribo Né? Essas pessoas Nesse local Eram mais ligadas À questão da arte À questão da ornamentação E etc Bom Mas nós também temos Outra região Para falar Que é The California Native Americans Né? Daquela região lá Da California Tá? Então vamos falar Um pouquinho Sobre essa região E as tribes As tribos Que existiram lá Bom A primeira coisa Que a gente tem que falar Pessoal Era sobre home Né? A casa Large communities Então eles moravam Em grandes comunidades Tá bom? Como eram as casas Né? Round frames Era uma estrutura Redonda Tá? Covered with grass Tá bom? Então tinha uma grama Né? Ela era coberta com grama And arranged in groups E eles eram organizados Em grupos Então eles viviam Em community Em comunidade Geralmente as casas Eram around Né? Arredondadas Eles viviam em groups Em grupos Como era food? Como era comida? Alimentação Plants Plantas Seeds Sementes Nuts 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 Quero dizer as nozes Tá bom? Fish Né? Pessoal Fish São os peixes Birds Né? As aves Que eles comiam Os pássaros Deer Deer Quer dizer veado Tá bom? Então eles também Se alimentavam Desse animal Tá? Clothing Né? Como eram as roupas Como eram as roupas Pessoal Men wear Loincloths Né? Então os homens Utilizavam Loincloths E as mulheres Utilizavam Skirts Né? Que eram as saias Tem algumas fotos Pra vocês darem uma olhadinha? Nesse caso é de uma mulher Tá bom? Utilizando a skirt Deixa eu ver se tem foto De um homem Não, não tem Tá bom? Infelizmente não tem Só tem a foto De uma woman Né? De uma mulher Utilizando uma skirt Né? Ela estava em uma plantation Possivelmente Em uma plantação Tá bom? Então as mulheres Utilizavam skirt Saias E os homens Utilizavam Loincloths Eu vou tentar Trazer a imagem Pra vocês Na nossa aula ao vivo Tá bom? De um homem Utilizando Loincloths Né? Que eram O tipo de vestimenta deles Bom Agora vamos terminar O nosso texto Né? Já estamos encaminhando Para o final E como acabou Né? Como aconteceu Porque hoje em dia A gente tem uma visão Bem diferente Em relação a América Né? Do sul e do norte E mais de como Como aconteceu essa história O que aconteceu com eles Como eles estão Vamos saber um pouquinho Bom Vamos falar primeiro Sobre trade And communication Né? Como era o negócio deles A comunicação E os negócios Native Americans Traded goods Né? Então eles realmente Fizeram negócios De produtos And services With each other Então eles faziam negócios Né? De produtos De goods De services De serviços Né? Entre eles Tá? They spoke Pessoal Muito importante They spoke Three hundred Different languages In North America Eles falavam pelo menos Trezentas línguas Tá bom? In North America Na América do Norte Tá? Então eram pelo menos Trezentas línguas Muitas línguas Pessoal Indígenas Já estão consideradas Como mortas O que seria uma língua morta? É uma língua que não tem mais Um falante nativo Então os falantes já morreram Essa língua não foi preservada Não fizeram dicionário Ou enfim Ninguém mais se interessou Por estudá-la A população que falava Essa língua morreu Então essa língua É considerada morta Nós temos muitas línguas Que são consideradas mortas Ok? Bom Em How Life Changed Como a vida mudou O que aconteceu com eles The Federal Government O Governo Federal Forces As forças do Governo Federal Forces Many Native Americans off Então forçaram Que muitos nativos americanos Saíssem Of their lands Da terra deles Então o Governo Federal Forçou Imagina que não foi tão amigável Que esses nativos americanos Saíssem de suas terras E eles tiveram que morar Em locais reservados Para eles Tá bom? Até hoje Algumas pessoas ainda moram Nesses locais reservados Para a população Indígena Mas outros não Outros foram para a city Para a cidade Enfim Tá bom? Então esse foi o nosso text Esse foi o nosso texto Eu espero que você tenha gostado Agora vamos lá para a page 74 Para a página 74 Porque a gente vai fazer Alguns exercícios Alguns exercícios Ok? Vamos lá então Pessoal Page 74 Página 74 So let's go Number one Use the graphic organizer To summarize the information About the Native Americans Of the different regions Então aqui pessoal O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer como se fosse Um resuminho Um mapa mental Digamos assim Não um mapa mental Mas um resuminho Para vocês Identificarem mais facilmente Algumas características De cada região Tá? Então aqui a gente tem As regiões Sobre as quais eu falei Northwest O noroeste Earth and woodlands Né? Que são os bosques orientais Great plants Que são as grandes planícies Southwest O sudoeste Californian Mountain Né? Que era aquela região Da Califórnia Então eu falei Sobre cada local E vocês vão colocar As principais características A primeira parte É sobre food Então como era A alimentação Em cada local A segunda parte É homes Como eram as moradias Em cada local E por último Clothing Né? Como era a vestimenta De cada local Bom No próprio slide Eu fiz um resuminho Tá bom? Sobre cada local E essas características Então a minha ideia É que vocês escrevam Tá bom? As características Em cada quadradinho Façam esse resuminho E qualquer dúvida É só entrar em contato Na aula online Ou mandar uma mensagem Através do Class App Nessa aula Nós não teremos gabarito Ok? Porque realmente Não precisa As informações Estão no slide E aqui vocês Só irão realmente Organizar Para olhar As principais características E é claro Estudar Ok? Guys Thank you And bye bye